Mas esse é o DJ Davi, caralho, só lança brava Mas esse é o DJ Davi, se liga na parada Esse é o DJ Davi, se liga na parada Novinha, fica a vontade aqui no baile do mara Tá jogando esse bundão e sarra na rapaziada Então joga, sarra, sarra na rapaziada Então joga, sarra, sarra na rapaziada Então joga, sarra, sarra na rapaziada Vai jogando esse bundão e sarra na rapaziada Vai jogando esse bundão e sarra na rapaziada Vai jogando esse bundão e sarra na rapaziada Então joga, sarra, sarra na rapaziada Esse é o DJ Davi, caralho, só lança brava Mas esse é o DJ Davi, caralho, só lança brava Aqui no baile do maraca, novinha Eu já tô te dizendo Esse é o DJ Davi, a novinha vai mexendo Aqui no baile do maraca Eu já tô te dizendo Esse é o DJ Davi Davi é o cara do momento Novinha tu tem talento fazendo esse movimento Novinha tu tem talento fazendo esse movimento Pra ganhar só catucada Time aí dentro Pra ganhar só catucada Time aí dentro Então faz um movimento Então faz um movimento Eu catucu aí dentro Então faz um movimento Eu catucu aí dentro Respeita o DJ Davi Esse é o baile do maraca Esse é o DJ Davi Esse é o baile do maraca Esse é o DJ Davi Novinha fica a vontade Mexe com sensualidade Novinha fica a vontade Mexe com sensualidade Então pega essa visão Então pega essa visão Bota a mão no joelhinho Vai rebolando esse bundão Então pega essa visão Bota a mão no joelhinho E rebola esse bundão Então rebola, rebola, rebola esse bundão Mas esse é o DJ da F, caralho, só lança as bravas